No Vida e Saúde de hoje, vamos falar sobre fertilidade. Você sabia que cerca de 25% dos casais em todo o mundo tem problemas relacionados à infertilidade? E quanto à síndrome do ovário policístico, que atinge 2 milhões de mulheres no Brasil por ano? É um número que assusta. Será que essa síndrome também está relacionada com a infertilidade? Bom, para esclarecer mais sobre esses assuntos, nós estamos recebendo aqui a ginecologista, a doutora Kádia Frois, aqui no Vida e Saúde de hoje. E você já ouviu falar sobre desligamento afetivo com amor? É, o Claramente de hoje vai tratar desse assunto com o doutor César Vasconcelos e ele vai mostrar como é possível, em que situações é possível aplicar esse conceito. E olha, a receita de hoje está maravilhosa, refrescante, é essa salada colorida, muito nutritiva. Vida e Saúde está só começando, fica com a gente, eu volto já já com muito mais para você.